Diretamente da Flaesio, Lima Negócios Imobiliários, classe imóveis para vocês, Tatiana Lima, a corretora mais simpática de Porto Velho. Obrigada. Tudo bem, querida? Tudo bom, graças a Deus. Então tá bom. Tati, vamos lá. Vamos lá, Marcão. Primeira do dia, querida. Exatamente. Temos apartamento para venda, um apartamento ali atrás da Agroboi, especial Topazo. Na Ilhas Guaraébe. Ilhas Guaraébe, um apartamento no segundo andar, Marcão, um apartamento que contém três quartos, uma suíte com sacada, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, uma vaga de garagem. Ele já tá mobiliado, Marcão. Já tem os móveis planejados. Certo. Exatamente. Sem trajear, aí tem cortina, televisão. É assim, ele já vem mobiliado, Marcão. Exatamente. Já vem cortinho. É entrar e morar. Exatamente. Isso é pra venda. Pra venda. Ali atrás da Agroboi, residencial Topazo. Imobiliado, tá bom? Exatamente. A Tati não falou pra mim não, mas eu dei uma olhadinha ali. Tá muito bom de preço. Muito bom preço. Tá bom? Tá muito bom de preço. Escreve o que eu tô te falando. Exatamente. Por esse valor aqui, você não acha apartamento imobiliado em Porto Velho. É verdade, Marcão. Tá bom? Exatamente. Vamos lá. Segunda do dia. Marcão, vou falar de uma casa pra locação. Casa pra locação. Exatamente. No bairro Aponiana, na rua Antônio Vivaldi. Uma casa que contém três quartos, uma suíte com guarda-roupa já nessa casa, tá? Certo. Sala pra dois ambientes, banheiro social, uma cozinha ampla com armários, tá? Lavanderia. Uma garagem pra cinco carros, Marcão. Cintal grande. Exatamente. Já tem o portão eletrônico, tá? Um pé direito alto também. É uma excelente oportunidade, Marcão. Uma casa excelente. Ampla. Essa é pra locação. Pra locação. No bairro Aponiana. Aponiana fica ali do lado do Ecovire, quase em frente ao Verana. Exatamente. Um bairro muito bonito. Muito bonito. Só tem casa boa ali. É verdade. Bom, vamos lá. Terceira do dia. Terceira do dia é essa fera aqui. Exatamente. Um residencial que tá fazendo muito sucesso. É um grande lançamento no segundo semestre. Exatamente. Exatamente. Marcão, terrenos, né? Terrenos residenciais. Você pode estar construindo a casa dos seus sonhos. E você vai pagar pouquinho, Marcão. Parcelas de R$499,00. A partir de R$499,00. A partir de R$499,00. Eu tava fazendo um cálculo esses dias. É o metro quadrado mais barato. Mais barato. De Porto Velho. Exatamente. Tem alguns terrenos aqui que vai custar R$160,00 um metro quadrado. É verdade. Tá bom? E você recebe com toda a infraestrutura, né? Toda a infraestrutura. Marcão, iluminação pública, redes de água, energia elétrica. Aí vai conter salão de festas, tá? Quadra poliesportiva. Tudo dentro desse condomínio, Marcão. E a Orleans te entrega. Eu garanto pra você que te entrega. É antes do prazo. Exatamente. Que ela tem 24 meses pra entregar. Geralmente, ela entrega bem antes do prazo. Com 100% de asfalto, água, luz e tratamento de esgoto, tá? Os caras trabalham direitinho, tá bom? Rapidez, né, Marcão? Muita rapidez. Muito rapidez. Saída pra Rio Branco, um local muito bonito, um local alto. Passa ali pra dar uma visitada. Exatamente. Passa ali pra dar uma olhada. Fica antes ali da UNIR, né? Antes da UNIR. Antes da UNIR. O grande lançamento do segundo semestre é o Residencial Olientes. Olientes. Um abraço pro meu amigo Wilson Magalhães, seu empreendedor lá. Pensa num cara fera. Verdade. Que agora trabalhar. Ô, Tati, isso aqui também tá um achado, né? Nossa, muita procura, Marcão. É verdade. Exatamente. Residencial Reserva do Bosco, Marcão. Apartamentos a partir de 105 metros quadrados a 142 metros quadrados. Você pode escolher 3, 4 quartos, né? Ali você vai ter uma sacada ampla pra você poder fazer seu churrasco, receber seus convidados, né? Ali você tem uma ampla área de lazer completa. Muito grande. Você pode estar caminhando ali na Copa das Árvores. Tem uma pista de caminhada na Copa das Árvores. Maravilhosa, Marcão. Maravilhosa. O conjunto de piscinas também é gigantesco. Exatamente. Eu digo que esteticamente falando, é o bloco de apartamentos mais bonito de Porto Velho. E bem localizado. Ali na Laura Sodré você passa e você dá uma olhada. Ô, Tati, a partir de quanto lá? Então, Marcão, vamos ter descontos a partir de 30%. 30% do valor do apartamento, conforme a torre que você escolhe, a altura do andar que você escolhe, você tem até 30% de desconto. É imperdível. Tá muito barato e muito bom desconto pra lá. Exatamente. Tá? Tá muito... Você quer falar o preço ou não? Marcão, eu prefiro fazer uma surpresa. Prefiro. Prefiro. A Tati, ela adora fazer surpresa. Mas, ó, a surpresa que ela tem aqui é fora do que se vendeu até agora, reserva do bosque. É verdade. É fora. Tá bom? 32238000, www.flaesilima.com.br Já decorei. Um beijo na Maria Clara. Pode deixar. Um beijo no Ian. Um abraço no meu amigo Flaesil. Obrigada. Como é que é a sua mãe? É minha mãe? É Lourdes. Dona Lourdes. A senhora é uma simpatia, tá bom? Igual a sua filha. Obrigada, Marcão. Deus abençoe, Tati. Esse foi o Classe Móveis diretamente aqui da Flaesil Lima Negócios Imobiliários.